Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui outra vez. E que legal, você aqui, muito bom, gostei. E eu e meus dois netinhos, ó, Benício e Lourenço. Ó, a gente hoje chegou aqui pra gente, tem uma máquina de solda, ó. É, da marca Trato. Tinha 160, 160 deles. Vamos abrir pra ver o que que vem aqui dentro. Ó, vocês querem abrir pra mim? Sim. Então, eu vou até levantar aqui pra vocês abrirem. Ré da cadeira pra cá. Espera. Sobe os dois aí. E vamos fazer o seguinte. Deixa eu começar a abrir, vocês puxam. Espera. Ó. Fiz de abrir? Pronto. Ó, puxar. Puxa aí, puxa aqui. Puxa aí que tá muito difícil. E opa, abriu. Epa. Aí, vamos ver. Vai tirando aí, vamos ver o que que tem aqui dentro. Deixa eu ver o que que é isso. Ó, isso aqui parece... Uma escovinha. Vamos ver. Tivagazinho, pra não jogar isso no chão. Uma máscara. Uma máscara de solda daquele tipo que eu comentei no início do vídeo, ó. Que é muito escura, que não consegue ver nada. Pera aí, vamos tirar ele. Olha aqui, cabo. E a maquininha de solda, ó. Opa, legal, hein? Eu não posso mexer aqui. Não, não. Pô, gente. A maquininha é levinha. Ela é 127 volts e 220. Muito prática pra carregar. Eu tô notando aqui que ela não vem com... Com terminalzinho que a gente vai na tomada. Pensa bem. Vou ter que fazer uma emenda aqui logo, logo. Pra poder ligar essa máquina. Já, vou, vou. Vamos fazer o vídeo todos os dias. É. Não pode espregar a caixa. De sete horas. Por quê? Não se esqueça de aprender. Aprende todos os dias. Tudo é bom. Uau. É. Aprende todos os dias. Aqui tem... Aqui tem o negócio de colocar o eletrodo. E o de fazer o fio terra lá. É. Vídeo hoje eu não vou mostrar soldando, não. Só tô mostrando a máquina mesmo. Ó. Deixa eu abrir. Você quer soldar isso aí? Hoje? Nós vamos soldar, ué. Mas não é hoje, não? Fazendo um outro vídeo depois. Ó. Aqui tem dois lugares de colocar esses negócios aqui, ó. Tem um vermelho e um preto. Ou seja, tá no lugar de acerta. Parece que é só colocar no lugar e dobrar um pouquinho. Depois eu vou dar uma lida direitinho nesse manual aqui pra ver. Põe no manual. Parece que é só dar um pouco e encaixar. Põe. Fica fazendo isso quando eu vou tentar ver o manual. Ó. Eu vou... O eletro vai tirar o manual. Esse negócio de encaixe aqui, eu sei lá. Esse aqui que eu não vou mostrar muito isso aqui, não. Não. Ó. Foi... Só de encaixar assim. Por enquanto. Ah, a gente embosca ele, ó. Tem que emboscar ele aqui no lugar. Isso é uma máquina. A gente abre o manual. Encaixa e com o palco usado. Aqui não dá pra ver nada, amor. Que agora eu vou colocar isso aqui. O robô tem um interruptor aqui. É. Eu vou colocar um interruptor aqui agora. Bobô, como é que eu vou arrumar? Deixa eu ver se eu tenho algum olhinho. Bobô, como é que eu vou arrumar? Assim, assim. Como você tá colocando, né? Como é que eu vou arrumar? Mas vai caindo. Ah, não é de ficar narrado na cara da gente, não. Ela é de fazer assim, ó. Vai soldando com elas vindo. Entendeu? Bobô, eu consegui abrir? Gente, agora tem que colocar um... Agora tem que colocar uma tomada aqui. Mas como eu não sabia que ia vir 100, eu nem comprei não. Mas vou tirar desse aqui, improvisório, aqui. E vou colocar. 100? Isso aqui, o robô. Isso daqui vale 100? Vale 100? É, tia. Sai que que é 100, rapaz. E assim, eu vou pegar. 100 reais, 100 reais. 100. Só que isso aí não vale só 100, não. Cê sabe o que acontece aí? Aí é 100 a prestação. É por mês que dá 100. 24 parcelas de 100. Isso daqui é bom pra eu usar. Na minha revista, eu posso usar o que eu quiser. O que eu fizer, o dente tem que ser papado do dente. É. Mas se você for dar o dente, papada no dente, cê não sabe o que ela vai te dar. Eu que tô 100 reais em dinossauro. Eu, né? Um dinossauro de 100 reais, até de mais um pouco. Vai me dar o dente? Não, vou dar pra eu comprar o dente. Essa tomada aqui tá ruim, tá com defeito. Eu vou prender a com o fixo isolante aqui, até comprar outra. Mas cê sabe o quanto que eu vou comprar outra, né? Só quando ela estragar mesmo que não tiver jeito. Quando deu, porque essa aqui vai ficar. Ó. Agora eu vou ligar certo. Agora vamos testar. Eu acho que vai dar. Agora vamos testar, ver se vai ligar, né? Aí, reta pra trás, né, né? Não, se der, vai pra trás. Vai pra trás. E se der fogo, não corre risco de machucar os seres. Ela deve ter um botão de ligue e desliza. Aí. Ligou. Aí, ó. Funcionou, ó. Aqui, ó. Olha o que cê vê. Olha aqui, não. Deu certo. Aí, eu ligou. Aqui, agora a gente vai reculando aqui, ó. Quantos amperes? 13, 23. Eles prometem 160, mas aqui tá dando 163. E aí, eu sei. Eu posso encostar? Hein? Não é. Não encostar? Não, não encostar não. Vamos terminar o vídeo aqui, ó. Ô, gente. Então, eu dei uma explicaçãozinha aqui. O que que vem nesse conjunto aqui, ó. Veio a máquina, veio esses negócios de soldo, terra e o que põe o eletrodo. Vem uma escovinha aqui, ó. Vem uma escovinha de aço, com uma peça também que parece que ele ia se bater, um marterinho. Já ganhei? Ah, esse aqui é o cabo, ó. Peraí, esse aqui é o cabo de calcari. Ó. Esse aqui é o cabo que encaixa aqui, ó. Gente, deu certo. E as escovinhas? Escovinha? Põe daí, eu falo aí, escovinha já. Pra fazer o quê? A escovinha vai virar assim, ó. As escovinhas pra fazer o quê? A escovinha é o que solda? Limpar a solda. Pra limpar a solda? Já acabou o vídeo? Não, tem que dar tchau pro pessoal ainda. Dá tchau aí. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. O vovô é muito bom de trabalhador. O vovô é trabalhador. Você escutou o que ele falou? Eu vou ter que acreditar, hein? Vai, vai. Se você gostou, me deixa o like no canal. Eu sou o ar, que se inscreve no canal. Muito bom. E tchau. É, eu tô apanhando pra ver esse negócio aqui não usar aqui, ó. Aí ia ter muitos lucros aqui. Te ajuda. Te ajuda. Ah, se eu vou que a porta não tá com a china? Se eu vou que a porta não tá com a china, me ajuda. É, é verdade. Não ajuda a gente. Sim, ajuda a gente. Aí. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só eu. Não, vamos combinar o seguinte. Se você não gostar dos vídeos, deixa a nota 100. 12 milhões. Só mais um pouquinho. E 3 milhões. E mais de 9 mil... E mais de 10 milhões. 3 milhões. 3 milhões. Ah, gente. Eu tô botando do lado errado aqui. Do lado de cá, ele encaixa o outro. Encaixa o fato. Mas o engraçado é o acabamento. Parece que tá pra cá do outro lado. Mas isso aqui eu vou jogar fora. Eu não vou usar isso aqui, não. 3 milhões. Não, eu tenho óculos de solta que é top. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o Zezinho. Ô, gente. Um forte abraço. Se com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Eu vou fazer alguma solta com essa máquina, hein? Pra ver se eu solto direitinho com ela. Mas é bom comprar mais um pouquinho? Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer a máquina, rapaz. Pra quem você quer rastar a caixa? Eu vou solta a caixa. E eu vou descer a faixa? Oh. A ver, eu soltei ainda.